Até domingo, dia 16, no Parque de Exposições José Tavares Pereira, dentro das programações da Expo Agro, é realizada a segunda-feira regional da Agricultura Familiar do Vale do Rio Doce. Aí é bom, hein? Balança a reportagem! A Feira de Agricultura Familiar é realizada pela FETAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. Em Governador Valadares, é realizada durante a Expo Agro. Um dos objetivos é mostrar o trabalho das famílias que representam o segmento que movimenta a economia mineira. Neste estande, alguns produtos derivados da jaboticaba. Todos são fabricados em uma propriedade em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. E é a primeira vez que a Meire participa do evento. As expectativas estão ótimas, né? Porque, assim, é sempre bom participar de um evento grandioso como esse. A gente sabe que a Expo Agro movimenta aqui o comércio local, movimenta os produtores. Então é super importante a Sabará Bussu estar presente nesse evento. Quem também participa pela primeira vez da Feira Regional é a Esther. Ela veio mostrar alguns produtos, como temperos. Ela é de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Eu trabalho com doces, conserva de legumes, geleia de abacaxi com pimenta. E o meu carro-chefe, molhos de coentro, que é o que eu amo trabalhar. Tive a oportunidade de participar uma vez em BH, antes da pandemia. E agora estou aqui em Valadades pela primeira vez. Espero que a primeira de muitas. A importância para o grupo de associação, de movimento social, é divulgar seu trabalho. A gente vem para poder divulgar o trabalho, poder mostrar aquilo que nós produzimos na nossa região. Esta é a segunda edição da Feira Regional de Agricultura Familiar do Vale do Rio Doce. Mais de 200 empreendimentos se inscreveram para participar. Porém, apenas 40 foram selecionados, até por causa do espaço. O evento que começou nesta quarta-feira vai até o próximo domingo, aqui no Parque de Exposições José Tavares Pereira. Como a feira é uma vitrine, nós temos que, evidentemente, selecionar os melhores, os que estão mais organizados. Não significa que aqueles que não foram selecionados vão ser abandonados. Não, muito pelo contrário. A gente tem um ano para preparar eles, a vocação deles, levar curso de formação para eles. Esse é um mecanismo, é uma caminhada. Alguém vai na frente abrindo os trilhos, o outro vem fazendo a picada e o outro vai fazendo a rodovia. Minas Gerais ao segundo estado é investimento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É mais de 1 milhão e 200 mil postos de emprego em 15 mil agroindústrias familiares. Os trabalhadores rurais recebem suporte da FETAENG para transformar os produtos em renda. A FETAENG é uma federação de agricultores familiares e assalariados rurais do estado. E nós temos uns municípios, cada município tem seus sindicatos de trabalhadores rurais, que é a nossa base. E a agricultura familiar hoje é a nossa base de sustentação. E nesse sentido, a gente tem tentado fazer um trabalho no sentido de dar o suporte aos agricultores, principalmente pensando no ponto de vista da comercialização. Produzir é importante. Agora, a gente produzir e transformar isso em renda, em dinheiro, é muito importante. É a segunda-feira regional da agricultura familiar do Vale do Rio Doce. Vai até domingo, dia 16, no Parque de Exposições José Tavares Pereira, durante a Expo Agro. Os estandes estão em um galpão próximo às vaias dos animais. Eita, coisa boa! Eita, coisa boa!